A Arena Startup World é uma arena de entrega de conteúdo e palestras através do assunto transformação digital, é um assunto amplo, genérico e abstrato em que nós esse ano separamos em 16 subtemas. Por exemplo, agora aconteceu o futuro da saúde e medicina, onde nós trouxemos convidados do corporativo, hospitais, área de seguros, startup de Big Data e consultores de maneira geral para, em palestras curtas, entregar esse conteúdo e ao final, em um painel onde os participantes, através de perguntas, construirmos essa transformação digital. Complementando com outros dois espaços, que é o espaço lounge de exposição, onde as startups que passaram pelos nossos programas puderam se expor já operando, já fazendo negócios com meios, com micro e pequenas empresas e outras empresas. E também o espaço de mentoria, complementando esse espaço com mentores nossos, apoiando esse empreendedor, desde a ideia do negócio, ou mesmo a maturidade um pouquinho maior, nesse assunto de startups. Para se tornar o Unicor, esse é o sonho de consumo de toda startup. Porém, o passo a passo é o mesmo. Primeiro, ter um projeto que consiga ter escalabilidade, ou seja, aumentar o seu faturamento sem aumentar as suas despesas. Ter uma boa equipe com capacidade de gestão, uma que entende o negócio, uma pessoa que entende o negócio, e outra que saiba vender, bom de marketing. Quando ela começa a ganhar mercado, mesmo que o seu faturamento ainda esteja no vermelho, ela chama a atenção de investidores. E o investidor vem com aquele seu capital em dinheiro, mas principalmente em mentoria, abrindo as portas para essa startup ganhar cada vez mais mercado. Quando ela atinge o valor de mercado de um milhão de reais no Brasil, ou um milhão de dólares no mercado internacional, ela se torna um Unicórnio. Pode ser ou através de investimento, algum fundo de investimento ou investidor, que aportou um capital de um milhão, ou então ela já estar na Bolsa e atingir a meta de um milhão de reais no seu capital. Aí ela se torna um Unicórnio.